O que é que a gente aboliçou? Eu quero que o Nao faça o formato de um quadrado, só que sempre, ó, eu quero que o Nao faça assim, ó, não, ele ande no formato de um quadrado, ele vai andar, ei, a coisa tá verde, ela falou que quando tá verde tem algum problema nele. Vai andar, vai virar, vai andar e vai virar, sempre, não, é porque tem professor que eu tenho esse desafio e eu faço assim, ó. O seu terreno tá, tem esse por aqui, né? Vamos fazer o quadrado. Tem que virar, fazer um quadrado. Fazer um quadrado.